Alguns mineradores estão escavando em uma antiga montanha e acabam libertando o papai noel que não é o bom velhinho que conhecemos, e sim um demônio macabro que persegue aqueles que não se comportam, fala galera! Nesse especial de natal do resumindo filmes iremos acompanhar papai noel das cavernas e pessoal nós estamos quase chegando a 450 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal em se inscrever e caprichar no like pra bater a meta de 4554 likes e agora bora lá! Começamos faltando 24 dias para o natal, o senhor Green é o líder de um time de escavação e conta que eles acharam serragem a 400 metros de profundidade, o que não faz muito sentido pois nessa profundidade só deveria ter terra, pedras e minerais. Então o chefe dele chamado Riley explica que os povos antigos usavam gelo misturado com serragem para preservar a carne, como se fosse um frigorífico e aí Riley ordena que eles continuem escavando a montanha e dá uma plaquinha com as novas regras a serem seguidas, falando que é natal e que por isso todos devem se comportar bem. Já do lado de fora, dois amigos chamados Pietari e Yusso começam a observar a escavação, enquanto tomam cuidado para não serem vícios pelos mineradores e aí Riley faz um discurso sobre estar perto de realizar seu grande sonho de infância, explicando que essa não é uma montanha natural e sim uma construída pelos povos antigos para guardar um túmulo sagrado. Então os garotos fogem de lá ao escutar que Riley pretende usar dinamite na montanha e aí Pietari diz que o papai noel está enterrado naquela montanha, mas Yusso fala que o bom velhinho não existe e que isso é só uma lenda para as crianças, só que Pietari não fica satisfeito com essa resposta e ao chegar em casa começa a ler um livro intitulado a verdade sobre o papai noel, que é um belo título para uma conspiração e basicamente ele mostra que o bom velhinho é na verdade um demônio que pune as crianças que não se comportam bem. Alguns dias depois chegamos na véspera de natal e conhecemos o pai de Pietari que se chama Rauno, ele é um caçador e está criando uma armadilha para pegar algum lobo selvagem e aí Rauno volta para casa e acorda o seu filho que parece estar um pouco obcecado com o papai noel, o garoto até vê algumas pegadas na neve do lado de fora da janela e pergunta se seu pai subiu no telhado, mas Rauno responde que não e por isso Pietari começa a pensar que são pegadas deixadas pelo papai noel, mais tarde Rauno e seu filho se encontram com os outros caçadores, pois eles pretendem caçar as renas que passarão por ali, e aí vemos que Yusso está presente junto do pai dele chamado Aimo, então logo os caçadores começam a montar as cercas elétricas para se protegerem dos demais predadores, só que alguns minutos se passam e somente duas renas magras e fracas aparecem lá, o que deixa os caçadores desconfiados, então eles montam nas suas motos de neve e seguem as pegadas para investigar o que aconteceu, e aí eles logo acham o restante das renas e notam que elas foram mortas, com isso os caçadores começam a investigar a cerca que servia para bloquear a área de escavação, percebendo que tem um furo nela que permitiu que os lobos pudessem passar para atacar as renas, e ao ver isso Pietari se sente culpado, pois ele e seu amigo abriram aquele buraco na cerca para bisbilhotar a escavação, mas Yusso ameaça o garoto para ele ficar de bico calado. E aí os caçadores calculam que isso deu um prejuízo de 85 mil dólares para eles e por isso atiram no cadeado da cerca para ir tirar satisfação com os mineradores, pois os caçadores acreditam que as explosões com as dinamites afugentaram os lobos para a área de caça, com isso os homens eles vão até o topo da montanha e entram na cabana onde os mineradores ficavam, no entanto logo eles percebem que o local está vazio, portanto Piparinen chama os outros caçadores para mostrar o enorme buraco que os mineradores fizeram e Rauno joga um sinalizador lá dentro para verificar a profundidade. Enquanto isso Pietari aproveita que os adultos estão distraídos e pega uma espécie de raio-x do buraco que mostra que tem um objeto estranho lá no fundo, após isso eles retornam para suas casas e Pietari mostra para Yusso algumas páginas daquele livro macabro, explicando que o papai noel da Coca-Cola é uma fraude e que o verdadeiro velhinho é na verdade um demônio e você esse tempo todo acreditando nessa propaganda enganosa. Pietari também conta que descobriu há bastante tempo atrás o povo Saame que decidiu acabar com a criatura natalina, atraindo o Noel para um lago congelado onde montaram armadilha para a criatura ficar presa no gelo, então o povo Saame pegou esse bloco de gelo com o Noel dentro e enterrou bem fundo naquela montanha para não descongelar mais. Só que Yusso não acredita nessa história e ainda por cima debocha e aí o garoto volta para sua casa e Pietari come alguns biscoitos de gengibre com seu pai comentando que se parecem com os que a mãe dele fazia, mas Rauno começa a chorar e pede para Pietari ir para a cama mostrando que ainda não superou o passado. Em uma rápida cena vemos que o garoto está dormindo de frente para a janela para esperar a criatura sem contar que ele está usando um uniforme de futebol americano como proteção, enquanto isso o Mr. Green está bem assustado e informa via walktok que eles acharam alguma coisa viva dentro do buraco, mas Riley diz que tudo ficará bem se eles seguirem aquelas instruções da plaquinha e se comportarem bem. Só que de repente vários mineradores começam a gritar e são finalizados aos poucos, Green procura por quem está os atacando e se depara com a criatura que saiu do buraco. Então o dia amanhece e o natal finalmente chega, Rauno tenta acender a lareira e toma um enorme susto, pois Pietari colocou uma armadilha lá para tentar pegar o papai noel quando o velhinho fosse descer pela chaminé. Após isso, o garoto sai para pintar a neve de amarelo e percebe que algum animal caiu na armadilha que o pai dele tinha montado, então Rauno chega lá para investigar e se assusta ao ver que tem um corpo humano dentro do buraco. Vendo isso, o cara coloca Pietari para dentro de casa e mente que tinha um pássaro no buraco. Só que o garoto começa a espiar pela janela e vê que seu pai está carregando um corpo com a ajuda de Piparinen. Os caras vasculham o corpo e acham um passaporte com o nome de Green, percebendo que esse era um dos homens que trabalhava na escavação da montanha. Enquanto isso, Pietari desobedece seu pai e pula dentro do buraco para besbilhotara, encontrando um saco de presentes com uma boneca macabra dentro. De volta ao Rauno, ele tenta dar um sumiço no corpo para não ser acusado pelo crime, no entanto, o senhor Green se mexe do nada e os assusta. Só que logo, Rauno percebe que Pietari está espionando pela janelinha e começa a perseguir o garoto para puni-lo, mas Pietari para no meio da estrada e entra no carro de um xerife que estava passando lá. No entanto, o xerife leva o garoto para a casa do Aimo, que fica bem perto dali. Então Aimo sai de dentro de sua casa para entender o que está pegando e logo em seguida Rauno chega lá de carro. E aí o xerife informa que coisas estranhas estão acontecendo na cidade, como ontem à noite quando a maioria dos aquecedores e fornos das casas foram misteriosamente roubados. Sabendo disso, Aimo mostra que roubaram todos os sacos de batatas do depósito. Só que o estranho é que roubaram só os sacos mesmo e deixaram as batatas para trás. Com isso, o xerife fica desconfiado e começa a investigar o local para ver se Aimo não é o responsável pelo roubo. Enquanto isso, Pietari vai até o quarto de Yusso para acordá-lo e acha uma boneca de palha deitada na cama do garoto. Então ele corre assustado até o xerife para mostrar a boneca macabra. Mas o cara acha que Yusso fugiu durante a noite para ir até a casa de alguma namoradinha, colocando a boneca na sua cama para ninguém perceber a sua ausência. No entanto, Pietari até tenta avisar que pode ser algo sobrenatural relacionado ao Papai Noel, mas os adultos não dão ouvidos a ele e o xerife vê que os caçadores não roubaram nada e deixa o local. Então Rauno pede ajuda de Aimo para tentar se comunicar com Green, pois Aimo é o único entre os caçadores que sabe falar inglês. Enquanto isso, podemos ver que Green está com uma aparência de uns 70 anos, o que é bem estranho já que esse cara não era tão velho assim. E Piparinen percebe que Green está tentando falar algo e se aproxima para ouvir, só que ele toma uma bela mordida na orelha para ficar esperto e não cair mais nesse truque velho. Após isso, os caçadores chegam no frigorífico e Piparinen informa que aquela coisa está lá dentro e não é um ser humano. Os dois caçadores vão lá investigar e Aimo faz várias perguntas em inglês para Green, mas não obtém respostas. Então Rauno pega um cabo de vassoura e começa a cutucar Green de longe. Enquanto isso, Pietari mostra que está bem preocupado com Yusso e por isso faz uma série de ligações para ver se seu amigo está na casa de alguém. Mas logo, o garotinho percebe que Yusso não é a única criança desaparecida. De volta ao frigorífico, os caçadores começam a ameaçar Green e o cara não esboça nenhuma reação, então Pietari bate na porta e Rauno vai atender. O garotinho confessa que ele, Yusso e as outras crianças desobedeceram seus pais e foram até a montanha para visbilhotar a escavação. E aí, Pietari dá uma varinha ao seu pai e pede para ser punido, para assim eles sofreram o castigo e não ser pego pelo Papai Noel, que está atrás das crianças que se comportaram mal. Só que a conversa dos dois é que ela está interrompida por Piparinen, que está pedindo ajuda. Portanto, todos entram no frigorífico e a criatura fixa o olhar em Pietari. E aí o garoto explica que esse não é um dos mineradores e sim o Papai Noel. Então os caçadores finalmente acreditam no garoto, pois a criatura estava ignorando todos e ele só demonstrou alguma reação ao ver Pietari. Com isso, os caçadores apontam suas armas para a criatura, a amarrando logo em seguida. E o mais engraçado dessa cena é eles comendo biscoitos de gengibre na frente do Papai Noel. Só que de repente, Riley liga para o walkie-talkie que ele pertence ao Sr. Green e pergunta se o Papai Noel já está pronto para ser transportado de avião, mas Rauno fala que eles estão com o Papai Noel e que só o entregarão em troca de dinheiro. Então os caçadores fazem um impensável e colocam a criatura em uma gaiola e dirigem até o local marcado. E o mais bizarro é que o Noel não tira os olhos do Pietari. E aí Riley chega lá de helicóptero e pergunta onde estão os homens dele. Mas Aimo ignora isso e pede 85 mil dólares pelo Papai Noel. Mas Riley diz que quer ver a criatura antes e os caçadores descem na jaula da caçamba da caminhonete. Portanto Riley começa a observar de perto e toma um susto ao perceber que a criatura que está presa na jaula é um duende ajudante do Papai Noel e não um verdadeiro velhinho. Então as luzes do local são apagadas e vários duendes bizarros começam a cercar eles. Com isso Riley toma uma machadada e é finalizado e Rauno nota que seu filho não está mais dentro da caminhonete e sim dentro de um dos os depósitos. E aí Pietari mostra que os duendes roubaram os aquecedores das casas para tentar descongelar o Papai Noel. E para piorar as criaturas ainda colocaram as crianças dentro de sacos como uma forma de presentear o Noel. E aí Aimo solta Yosso e Piparine destrói alguns aquecedores. Só que logo os duendes se aproximam e tentam arrombar a porta para entrar. Com isso os caçadores começam a empilhar os fornos e aquecedores na porta para impedir que as criaturas entrem. No entanto Pietari mostra que tem várias dinamites no depósito e dá a ideia de explodir o Papai Noel para os duendes pararem de atacar. Só que antes eles precisam obviamente evacuar as crianças de lá. Por isso Piparine sai do local e joga biscoitos de gengibre no chão para distrair os duendes. E aí ele entra no helicóptero de Riley e usa uma daquelas redes de resgate para tirar aquele tanto de criança do depósito. Enquanto Rauno e Aimo ficam no local e eles usam uma furadeira para colocar as dinamites dentro do bloco de gelo. Enquanto isso Piparine tenta pousar o helicóptero, mas Pietari avisa que tem um grupo enorme de duendes seguindo eles, portanto os dois tem a ideia de atrair esses duendes até um curral, pois lá tem cercas elétricas e por isso as criaturas não poderão fugir quando forem presas. Mas Piparine alerta que não pode pousar no local por causa da torre de energia que está atrapalhando, então Pietari desce do helicóptero e abre a porta do curral, decidindo se sacrificar por um bem maior. Enquanto isso Rauno e Aimo cortam o chifre da rena do Papai Noel para levar como uma lembrancinha, e aí eles explodem as dinamites e saem de lá, finalizando o bom velhinho. De volta ao Pietari, os duendes sentem que o mestre deles morreu e por isso largam as suas picaretas e desistem de atacar, afinal eles estão desempregados agora. Após isso o dia amanhece e as crianças que foram raptadas são levadas para suas casas, e aí Pietari dá a ideia de vender os duendes para eles ficarem ricos e todos topam fazer isso. Por fim, vemos que os caçadores deram banho nos duendes e os treinaram para serem como o Papai Noel que dá presente para as crianças, então os caçadores colocaram os duendes em caixas e os venderam para o resto do mundo, ganhando o dinheiro que tanto desejavam. Fala galera, a equipe do Resumindo Filmes deseja um Feliz Natal para vocês, e o que vocês acham que vão ganhar de presente esse ano? Me contem nos comentários! E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri